Olá pessoal, tudo bom? Hoje é domingo, eu vou fazer uma linguiça aperitivo na airfryer, eu vou usar essa fininha. Gente, ela fica simplesmente uma delícia. Eu vou fazer do jeito que eu gosto, tá? E vou mostrar alguma variação pra vocês, mas eu gosto da linguiça bem sequinha, bem tostadinha. Então, pra ela ficar da forma perfeita pro meu gosto, eu fatio ela fininha, eu acho uma delícia de comer. Então, eu pego aqui, se você for fazer na sua casa, já pode começar a pré-aquecer a sua airfryer antes de abrir, porque é tudo muito rápido, você só vai cortar e colocar lá dentro. Então, eu fatio assim, ó, mais ou menos meio centímetro, porque eu gosto dela tostadinha e sequinha. Se você gostar dela mais molhadinha por dentro, você pode deixá-la um pouquinho mais grossa, um centímetro mais ou menos, e ela vai ficar mais macia e molhadinha por dentro. Corta inteira. Pode pré-aquecer a airfryer, como eu já falei, pode deixar 200 graus, a gente quer a airfryer bem quente, Então, a gente faz na temperatura máxima, eu vou pré-aquecer a minha e já volto. Bom, depois de pré-aquecer a airfryer, você vai simplesmente colocar todas as linguiçinhas aqui dentro. Pode colocar de forma que couber, não tem problema se ficar um pouquinho por cima. Essa receita é muito prática. Já deixei um limãozinho aqui separado, que a gente vai usar depois. Então, aqui, ó, agora você vai deixar 200 graus por 5 minutos, e a gente já volta pra dar uma olhadinha. Passados 5 minutinhos, olha isso aqui, gente. Olha o barulhinho. Pena que vocês não conseguem sentir o cheirinho que tá aqui. Tá muito bom. E é só isso. Agora o toque final. Eu acho que muitas pessoas já fazem. É jogar um limãozinho em cima na hora de servir. Eu coloco aqui. Primeiro com papel toalha embaixo. Pra não ficar aquela gordura toda no prato, tá vendo? Eu cortei o papel toalha bonitinho. Porque eu também não quero que fique aquela coisa saindo. Só pra ficar bonito mesmo. Agora é só cortar o limãozinho. Colocar. E comer. Bom apetite. Bom apetite.